Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. O Senado aprovou por unanimidade a prorrogação da Lei Paulo Gustavo, criada para incentivar o setor cultural durante a pandemia de Covid-19. O prazo para a execução dos recursos passa para dezembro de 2024. Eu vou conversar agora com o relator da matéria em duas comissões e no plenário, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer. Muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Qual vai ser o impacto dessa prorrogação para o setor cultural? Eu acho que terá um impacto muito grande, porque nós tivemos um processo que demorou muito até que houvesse uma regulamentação, até que os estados e os municípios pudessem se adaptar para a realização e apresentação dos editais e, portanto, corremos um risco muito grande de que esses recursos não venham a ser aplicados na sua integralidade. E como é objetivo do governo federal e nós também aqui do parlamento, nós queremos que os recursos sejam plenamente aplicados, porque a área cultural foi uma das que mais, se não foi a que mais sofreu durante o período da pandemia. Sofreu também porque no governo passado nós tivemos uma antipolítica cultural no Brasil e agora esse recurso tão vasto que foi garantido pelo Congresso Nacional, ainda durante o processo da pandemia e no pós-pandemia imediato, possa chegar à sua finalidade e não simplesmente serem devolvidos para o Tesouro Nacional. Então eu creio que terá um impacto muito grande essa decisão de prorrogação por mais um ano da Lei Paulo Gustavo. Eles teriam que devolver ao Tesouro os recursos não usados? Sim, sim. Se nós não tivéssemos agora apresentado essa prorrogação, eu creio que uma parte muito significativa desses valores teriam que ser devolvidos ao Tesouro Nacional, quando na verdade o desejo nosso e o desejo do governo é que sejam recursos que possam beneficiar o setor cultural, que como eu disse, foi muito atingido pela pandemia, mas também pela ausência de uma política de cultura por parte do governo passado. Foram quase 4 bilhões de reais, né, senador? Foi o maior aporte para o setor que o país já viu na história? Sim, com certeza. Não há nenhum período em que esses recursos tenham sido numa dimensão tão grande. E até porque a cultura vinha passando por um processo de desmonte das suas estruturas, tanto no nível nacional quanto no nível estadual e municipal, houve toda essa dificuldade para que os gastos pudessem acontecer num espaço de tempo tão curto, porque a regulamentação definitiva só ficou pronta no mês de maio de 2023. E, portanto, aplicar tudo isso até o final do ano seria muito difícil. Que setores que podem se beneficiar da Lei Paulo Gustavo? Não só atividades culturais, como locais também? Sim. Na verdade, o setor mais beneficiado é o setor do audiovisual, que é importante que seja o mais beneficiado, até porque é aquele que mais pesa em termos de geração de empregos, é o que mais pesa em termos de parcela do PIB que representa, mas todos os outros serão também beneficiados. Para o setor do audiovisual, é algo em torno de R$ 2,1 bilhões e R$ 1,1 bilhões e o restante para uma série de outras atividades que são importantes também na área cultural. E acho que o setor do audiovisual, ele tem também já uma expertise, uma agilidade que ajuda a que os recursos possam ser aplicados dentro desse prazo. Os espaços culturais também recebem? Com certeza. Para manutenção? Como que funciona? Espaços culturais, eles poderão utilizar esse recurso para o pagamento de impostos, para o pagamento de pessoal e isso tira desse setor que foi fortemente atingido pela pandemia, dessa situação crítica em que se encontra hoje. E qual a importância dessa lei, então, para a cultura no país? Como que o senhor consegue falar isso? Olha, eu acho que ela é redentora para a cultura nesse momento. É óbvio que nós tivemos também na PEC da transição mais recursos destinados à cultura, mas com esses recursos eu acredito que nós vamos permitir que todo o setor cultural que foi tão atingido, como eu disse, pela pandemia e pela inexistência de uma política cultural, ele possa se recuperar. Quem não lembra que um dos primeiros setores a serem atingidos foi exatamente a cultura. Por exemplo, especialmente na área dos espetáculos, não podia haver aglomeração, não podia haver o trabalho de realização de ensaios, enfim, tudo que aconteceu teve que acontecer remotamente, até mesmo fazendo com que esses setores pudessem ter uma familiaridade com o setor digital. Isso tudo levou tempo, fez com que esse setor demorasse a retomar suas atividades, particularmente nessa área dos espetáculos. E que foi o primeiro a ter o público afastado, tudo aquilo que exigia público ficou prejudicado, tanto na área do audiovisual, na área do teatro, na área de shows, enfim. E essa prorrogação permite que esses setores possam ainda ter a condição de enfrentar essa situação crítica que aconteceu e que ainda repercute. Basta a gente ver, por exemplo, no setor do audiovisual, as plateias que vão ao cinema ainda são plateias muito menores do que aquelas que existiam antes da pandemia. Então, termina sendo um oxigênio para que esses setores possam se recuperar plenamente. O setor não voltou ainda ao que era antes da pandemia? Não, não. De um lado, porque as restrições a aglomerações, elas se estenderam durante um tempo muito grande. Segundo, porque ao longo desse período, por exemplo, o streaming, ele terminou... O streaming, quando eu falo, é a Globoplay, é a Netflix, é a Disney, é a Amazon Prime, foram ocupando um espaço muito grande. E aí, os espetáculos de teatro, o cinema, senso estrito, estão recuperando aos poucos, essa plateia que sempre tiveram e que são fundamentais para que o setor possa ter um faturamento. A bilheteria nos cinemas vem se recuperando muito lentamente. E tudo isso, esse recurso que pode ser aplicado agora, vai ser fundamental, inclusive para novas produções, porque as produções também, durante o período da pandemia, elas ou pararam ou andaram a um ritmo muito lento. Então, esses recursos, eles vão permitir que esses setores todos se recuperem, espero. É, esperamos. Senador, e como que funciona a aplicação da lei, assim, para as pessoas interessadas? Podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas e ainda dá tempo de apresentar projetos? Sim, porque eu creio que boa parte dos municípios já se cadastrou para receber esses recursos, alguns, inclusive, já receberam os recursos, mas toda essa possibilidade de acesso dos atores culturais a esses recursos depende de editais que vão ser feitos, de elaboração de projetos por parte dessas pessoas, dessas instituições. Isso leva um tempo, mas essa prorrogação vai permitir que esses atores culturais, né, eles possam se preparar melhor para disputar esses recursos, o que seria mais difícil se a prorrogação fosse até agora o mês de dezembro. Está faltando praticamente dois meses, estão faltando para que o ano termine. Então, essa prorrogação vai ser muito boa para que todos esses protagonistas, todos esses atores, pessoas, instituições, possam apresentar os seus projetos e concorrer nesses editais para terem acesso aos recursos, né? Um produtor cultural, então, um produtor de vídeo, um artista que tenha um projeto e não tenha um edital sido aberto na prefeitura ou no governo do estado, como que ele pode fazer para ter acesso? Bom, primeiro, ele pode acessar esses projetos, esses editais no estado inteiro, às vezes até em outros estados, desde que ele se associe a um produtor daquele estado, né? Ao mesmo tempo, ele pode, mesmo sendo de uma cidade, apresentar o seu projeto e concorrer em outras, né? Logicamente que no mesmo estado, o mesmo projeto, ele não pode disputar em cidades diferentes, mas ele pode, em cidades diferentes, ter projetos diferentes com produtores daqueles outros municípios. E em termos estaduais, por exemplo, um produtor de Pernambuco pode se associar a um produtor da Bahia, apresentar um projeto, concorrer em mais de um estado. Então, tudo isso é perfeitamente possível. Tá certo. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Parabéns pela aprovação do projeto. Eu que agradeço, não só a oportunidade, mas também a oportunidade de ter sido um relator. E eu tenho certeza que esse projeto e prorrogação do senador Randolfe Rodrigues vai, sim, ser muito benéfico para a cultura nacional como um todo. Sim. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao programa. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Legenda Adriana Zanotto